Música Gente, boa noite Eu quero expressar aqui A minha alegria Eu vejo esta cerimônia De entrega De estatuetas Que é um ofó de Xangô Concebido pelo grande escultor Emanuel Araújo Música São 80 anos Aplausos 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 Eu fiz Mil pedacinhos de chão Novela do Benedito Riva Bosa Fiz o rodapé No qual foi agraciado Com um prêmio nacional Com unanimidade O ator No Brasil Só estou dizendo isso Para a minha vaidade Porque Este cinema negro Mais uma vez Precisa de pessoas Como esta figura Que está aqui Para lembrar Que a arte precisa De se juntar De cultuar seus artistas Durante algum tempo Eu estive na televisão Sozinho Sendo eu O único cara preto Daquela tela E eu dizia Para os meus amiguinhos O caminho de chegar É estudar E então Eu comecei a cantar E senti a necessidade De cantar Tudo que eu pudesse cantar Para que qualquer rei Levantasse e me aplaudisse Então eu cantava Negro está molhado Pede licença Para falar O negro não pode mais trabalhar Quando o negro chegou Por aqui Era mais vivo e ligeiro Que o saci Hoje eu fiquei muito feliz E estou mais feliz ainda Porque estou Reencontrando amigos Com a Kayabe Nós fizemos temas Milários Canarias Mas não existe Não tem uma história Não vou deixar Não vou não Não vou não Porque Você veja bem Veja bem Pouca gente sabe Eu não sou Eu gostaria muito De ter a idade do canarinho Eu ainda não tenho O canarinho está com 80 Eu estou com 79 Para quem não sabe Eu nasci no dia 26 de maio De 1929 Claro Eu sou maior do que ele Eu tenho que ficar mais forte E pinto o cabelo Faço aquelas coisas todas Tiro onda de jovem Mas na hora de dormir É que pesa mais Mas de qualquer forma Eu não posso deixar de contar Nós fizemos uma novela Uns 30 e tantos anos atrás Não lembro mais Jerônimo Herói de Sertão Preto e Branco ainda É Preto e Branco Preto e Branco O diretor fez uma marcação Você sabe Marcação é marca a cena E tal Eu era O nome do meu peço está vendo É O nome do personagem está na liga Que eu fazia João Curisco João Curisco Eu era o João Curisco E ele era o Buscadelo Sei lá Moleque Saci Moleque Saci Aí a marcação era a seguinte Olha Os bandidos estão vindo de lá Isso armou pra mim em cena Nunca vi Um ator armava o outro em cena Um caralinho Armou pra mim Eu tenho 40 anos Pra contar isso E eu vou contar agora Eu é O diretor armou Olha, os caras vêm correndo de lá O canarinho está na sua frente Ele vai sair Você pega os caras E sai dando pancada nos caras Certo? Tudo bem Travando Os bandidos vêm correndo O canarinho de minha frente Quando vai chegando perto dos bandidos O canarinho se abaixa Ele já é baixo Ele se abaixou mais Eu imaginei Contaram a cena pro canarinho E não falaram pra mim Pra eu improvisar Lembra disso, canarinho? É Aí tinha um armário Enorme Cheio de louças Lembra disso, canarinho? 40 anos Faz força Foi aí que eu me abaixei Aí o canarinho se abaixou na hora Eu achei que era pra improvisar Peguei o armário cheio de louças Era muito grande esse armário Deu pra contar Doze pessoas Eu peguei o armário forte Jovem ainda Peguei o armário Joguei os doze no chão Não gravamos mais Os doze caras Embaixo do armário Eram exatamente 24 pernas Batendo Chamaram a ambulância Não foi ela? Chamaram a ambulância Sangue, sangue Muito sangue Muito sangue Sangue Neste momento Pra contar isso agora Pra você Atenção Atenção Eu tenho direito de defesa? Não 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 tem Porque eu já falei Não adianta Quando eu sou a cena Ia ter briga Eu entrei Vi o olhar dele Assim pro armário Eu saí fora Conheço a fera Conheço a fera Não deu outra Vum E eu tava E a gente morre Morre, morre Sucesso Na BR3 Há um foguete Rasgando o céu Cruzando espaço Que tem a cola Um Jesus Cristo Feito em aço